Eu gostaria de desfazer a mesa para deixar o destaque todos nas mãos do nosso querido professor Celso Antunes para podermos juntos aproveitar dos seus conhecimentos. Uma salva de palmas para eles. Boa tarde. Mas olha, eu moro em São Paulo, no bairro do Brooklyn. Não muito longe da minha casa, cinco, seis quilômetros, tem um bairro chamado Capão Redondo. O Capão Redondo tem tantos habitantes, tantos, tantos, que a maior parte das cidades do Brasil não tem tantos moradores quanto o Capão Redondo tem. E no centro do Capão Redondo era, existe uma enorme favela, a favela do Parque Santo Antônio. Mas há 30 anos atrás, não havia favela alguma ali. Era uma fazenda e o proprietário da fazenda, achando que aquilo poderia se transformar num bairro nobre, dividiu a sua propriedade em lotes, lotes de grande tamanho, para vender para famílias abastadas. Uma educadora, formada pela Universidade de São Paulo, casou, achou que ali seria um lindo lugar para construir a sua casa e fez uma bela casa. Pouco tempo depois, outras pessoas endinheiradas foram fazendo casas ao redor daquelas casas e todos eram levados a ler que ali nasceria um bairro nobre, um bairro rico. Mas nos anos 80, aquela área foi alvo de uma invasão. Milhares de brasileiros que procuravam trabalhar em São Paulo corriam para ocupar aqueles espaços. E em torno daquelas casas, uma enorme favela se erguiu. A maior parte dos moradores trataram de vender a sua casa, salvaram dinheirinho, escapar daquele mico, fugir daquele ambiente. Mas essa educadora disse, não, eu fiz essa casa, para que passar a minha vida? E se ao lado da minha casa aparecer uma favela, que bom, eu vou convidar as crianças da favela para, em horário do contraturno, frequentar a minha casa. Eu sou uma educadora, eu posso dar um reforço escolar, eu tenho amigas, eu tenho colegas, eu posso pedir a elas que dê um curso. E assim, nasceu a casa do Zezinho. Hoje, a casa do Zezinho é uma instituição conhecida internacionalmente, como o centro que acolhe crianças vulneráveis. É mais conhecida na Espanha, na Dinamarca, na Itália, na Alemanha, do que no Brasil. E há 20 anos atrás, aconteceu na casa do Zezinho a história que eu vou lhes contar. A dona dessa casa, essa educadora, Dagmar, conhecida pela garotada como Tia Dag, chamou na sua sala uma garota de 10 anos que frequentava a casa, contrariando os seus hábitos, trancou a porta, olhou firmemente nos olhos da menina e deu um recado. Querida, não é bronca, não é pito, não é uma advertência. É uma conversa, é um bate-papo entre mulheres. Mas o bate-papo entre uma mulher mais velha, que tem mais experiência, e uma que ainda está começando a ser mulher. Por isso, meu anjo, não encare aquilo que eu vou dizer com uma bronca, com uma advertência, mas deixa eu ser franca com você. Benzinho, você está dando para todo mundo por aí, meu anjo. O teu apelido aqui na favela é dois reais. Eu queria te dizer, querida, que eu não tenho nada, absolutamente nada contra a prostituição. Mas como mulher, você deveria se valorizar, você deveria ter opções. Você acha que esse tipo de vida que você está levando, é o tipo de vida que convém levar? Tia Dagui, falar para mim assim ninguém fala. Isso, minha mãe abrir a boca para falar o que você está falando agora. Eu corto ela na faca na hora, tia. Eu não vou te cortar. Mas eu vou te dar um recado. Não se meta na minha vida. Se quiser bater a borda no casézinho, eu saio chorando, porque é o único lugar do mundo que eu gosto e respeito. Mas na minha vida ninguém se mete. Além disso, Dagui, qual é o problema de ser prostituta? Você mesmo, Dagui, não podia como eu ser prostituta aqui na favela? Olha, querida, desculpe. Você não entendeu nada, meu bem, nada. Não é bronca, não é advertência, não é pito. Como ele tinha dito, era um bate-papo, era começar um assunto. Mas se você encara o que eu estou dizendo, como sendo uma bronca, eu peço desculpas. Eu peço desculpas e digo que eu não voltarei a falar no assunto. E vou lhe dar um recado, meu anjo, você não vai embora da casa, não. Porque aqui dentro você se porta direitinho, enquanto você se porta, você pode ficar. Mas como você terminou a sua fala com uma pergunta, eu vou responder. Não, meu bem, eu não poderia ser prostituta aí na favela, não, meu anjo. Porque o dia que eu resolvesse ser prostituta, eu ia ser prostituta em Brasília. Brasília, te adagui. Por quê? Ah, meu anjo, você quer comparar? Uma prostituta em Brasília, veste roupa de grife, anda em carro de ano. Frequenta bons hotéis, bons restaurantes. Você acha que se eu fosse ser prostituta, eu ia ser prostituta na favela? Não, meu anjo. Agora, querido, você está liberada. E volto a repetir, você não vai embora da casa, não, porque aqui dentro você se porta bem e pode ficar. Uma semana depois, essa menina pediu para falar com o Dague. Foi a vez dela fechar a porta. Quando se viu a sócia com a educadora, disse, tia Dague, pensei naquilo que você falou outro dia, tia Dague. Eu queria ser prostituta em Brasília, tia Dague. Você me ajuda. Olha, querida, deixa eu falar uma coisa para você. Ajudar, 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 assim, não tem como ajudar. Mas para ser uma prostituta daquele jeito que eu te falei, querida, você vai ter que aprender muito. Você vai ter que saber falar direitinho a língua portuguesa. Porque você acha que falando errado, desse jeito que você fala, você tem alguma chance? Você vai ganhar dinheiro, meu anjo. Vai ganhar muito dinheiro. Mas você vai ter que aprender muita matemática. Você vai ter que saber aplicar, saber investir. Você vai ter que aprender geografia, ciência. Você pensa que aquele cara quer fazer um programa com você, quer ter uma boboca. Quando abre a boca, causa vergonha. Você vai ter que estudar bastante, meu anjo. E para isso, pode contar comigo, eu te ajudo. 20 anos depois, esta menina formou-se em medicina na Universidade de São Paulo. É hoje uma médica ilustre, que não trabalha no seu consultório às quintas-feiras, porque de uma certa forma é o dia que ela reserva para atender as crianças da casa dessa menina. E o que eu acho admirável nessa história, é que nenhum momento passou pela cabeça de Dagui induzir aquela menina a uma prostituição. Mas como uma grande educadora, percebeu que ou a ganhava no papo ali, ou entrava no seu mundo, ou fazia parte da sua vida, ou a perderia para todo sempre. Aquela menina, inicialmente interessada em ser uma prostituta em Brasília, começou a estudar, a se dedicar. Dois, três meses depois, o médico dava apoio a casazinho. Veio perguntar se Dagui não tinha ninguém para sugerir como recepcionista. Ela indicou a essa menina. Três meses depois, o médico a procurou e disse, Dagui, eu preciso de uma outra recepcionista, Dagui. Aquela menina tem tanta garra, tanta vontade de aprender, que eu paguei para ela um curso de noções básicas de primeiros socorros. Agora ela já é minha ajudante, e empurrada por aquele médico, apoiada pela casa. Terminou o ensino fundamental, fez o ensino médio, disputou vaga numa das mais difíceis universidades brasileiras. E hoje é uma médica lustra importante. E quando às vezes eu passo diante do seu consultório e vejo naquela parede de cimento escovado, aquelas letras metálicas com o seu nome, não é nela que eu penso. Mas no papel de uma professora. Na palavra de um professor. A palavra de um professor corta mais do que a lâmina. A palavra de um professor queima mais do que o fogo. Claro, não me refiro apenas àquelas palavras que você usa para falar do máximo divisor comum, das capitanias editárias, para dar os conteúdos conceituais. Mas daquela palavra que às vezes te rouba um intervalo inteiro. Segurando no meio das suas mãos, as mãos úmidas de uma criança que não tem em casa com quem conversar. Aquela palavra que às vezes vem acompanhada de uma mão no ombro. Aquela palavra que de repente não fala da escola, mas fala da rua, fala da vida, fala do mundo. Aquela palavra que vem envolvida no sentimento de um conselho. Gente, quando eu penso na história verdadeira dessa menina, quando eu penso nessa educadora, cresce dentro de mim uma pergunta, cuja resposta não tem. Quanto vale um professor? Quanto vale? Repare, não há palavras que possam justificar essa pergunta. Gente, o valor de uma professora não se mede pelo contra-cheque que ela tem, pelo salário que ela recebe. Mas por aquele poder de esculpir vidas, de plantar esperanças, de fazer amanhãs. Por isso, gente, converse com os seus alunos. Sabe? Não abdique daquele papel que nós sabemos que é o seu papel, de passar os conteúdos conceituais. Mas quando perceber um olhar perdido, um desânimo acompanhando, uma vontade de desistências, humanize-se, ponha a mão no ombro. Se for o caso, pegue aquela criança no colo. Faça o que talvez naquele lar de onde vem ninguém lhe faça. E abra o seu coração. E deixe-o falar. Nem sempre você tem respostas para as perguntas que ele coloca. Quantas vezes na minha vida de professor, não fui procurado por alunos que me diziam, Celso, a minha vida está se quebrando inteira, Celso. Meu pai está separando da minha mãe, vai cada um para o lado. Eu gosto dos dois, como eu fico. Veja, eu não tinha solução para aquele caso. Eu não tinha uma resposta conciliável. Mas eu punho a mão naquele ombro e dizia, filho, tem problemas que a gente não pode resolver. Mas quando você quiser chorar, venha nesta casa. Há um ombro amigo que te escuta. E chore. Talvez choramos juntos. Por isso, eu sinto que às vezes, o professor esquece, na força colossal desta palavra. Às vezes, ele pensa que a palavra que ele tem é para falar da matéria que ele dá. Claro, a matéria é importante, a matéria é crucial. Este é o nosso papel. Esta é a nossa função. Mas pense que muitas vezes, a gente é aquele pai que não espera. É aquela mãe que se aguarda. É aquele sentimento de ternura que se tem. Gente, em janeiro deste ano, eu estava com a minha mulher em Ubatubo, uma cidade do Litoral Norte de São Paulo. Um dia, ela pediu que eu fosse fazer algumas compras no centro do supermercado. Era bem cedo o supermercado, o mal havia aberto. Eu estava lá dentro, quando de repente, na fila de duas gôndolas, vi no outro canto, uma garotinha de uns cinco ou seis anos. Ela nem percebeu que eu olhava. De repente, aquela menina começou a entrar em trance. E no primeiro momento, eu julguei que ela fosse acometida de algum mal qualquer. Começou a bater o pau. E pular, e pular, e pular. E de repente, eu disse, Mamãe, 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 mamãe. A minha professora, mamãe. Ela está entrando aqui, mamãe. E eu pensei, para aquela criança, naquele momento, naquele supermercado, era um Deus. Mas era um Deus vivo. Era um Deus que se toca. Era um Deus com o qual se fala. Por isso, tenha percepção deste lado humano de professor. Não seja incapaz de vencer, muitas vezes, a timidez. E pergunte. Se ele não quiser falar, respeite o seu silêncio. Mas sinta, cara, se um dia quiser bater um papo, vem aqui. Sou mais velho, já vivi. E talvez, eu tenha a resposta que eu poderia não ter. Por isso, gente, a minha oportunidade de estar com vocês aqui em Barrocas, é para contar histórias. Histórias como essas, casos como o caso de Dag, que é um caso literalmente verdadeiro, mas casos que não são contados apenas porque são bonitos, mas procuram dar exemplos. O meu interesse, o meu sonho, o meu desejo, é quando for embora, dentro de você, nascer aquela vontade de dizer, mas meu Deus, isto eu posso fazer também. Claro, farei do meu jeito, farei da minha maneira, eu sou eu. mas usar esses casos para perceber que professor é algo diferente do que no mundo se existe. E quantas vezes na minha vida eu penso, na minha velhice eu medito, em mim nasce uma pergunta. Deus, poderia fazer de mim tanta coisa? Poderia fazer de mim um engenheiro, um arquiteto, um comerciante, poderia fazer de mim um boiadeiro, um pescador, um agricultor, e no elenco, de tantas aquelas profissões que poderia me dar, me deu a mais solene, a mais nobre, a mais importante, a mais significativa. E nessas horas, nasce dentro de mim uma pergunta, mas que favor? eu fiz adeus para, como um pequeno pecador, ganhar do pai esta profissão impressionante, esta profissão indescritível, esta profissão para a qual eu não tenho resposta a pergunta que eu trouxe. Quanto vale um professor? A segunda história que eu gostaria de lhes contar, todas elas verdadeiras, eu posso imprimir certas características locais e talvez contando duas vezes, nem conte de forma exata, às vezes a memória pode falhar um pouquinho, eu posso confundir o local, mas sempre são histórias que buscam inspirar lições. e a segunda história que eu queria lhes contar aconteceu comigo há tanto tempo, mas há tanto tempo, há tanto tempo, que nenhuma das mulheres aqui presentes ainda era nascida. Alguns homens talvez, né gente? Porque você já deve ter percebido que homem e mulher não envelhecem igual. Eu quando casei com a Vanda, minha mulher, era dois anos mais velha que ela. Agora eu sou 14. Não gente, as mulheres são incríveis, eu casei, eu tinha 26 anos, a Vanda tinha 24, agora eu tenho 74, ela empacou nos 60. Meu medo é sair com ela daqui a uns 4, 5 anos, ser preso por pedofilia. Por isso, a história que eu vou lhes contar aconteceu há tanto tempo, há tanto tempo, que nenhuma das mulheres aqui presentes era nascida, alguns homens talvez. Eu estava no último ano de faculdade, meu professor de prática de ensino passou pela minha carteira, apontou o dedo para mim e falou, cara, todo mundo na classe entregou o relatório de estágio, você não entregou, se não entregar esse relatório dentro de uma semana, está no pau, não vou te aprovar, quero o relatório na minha mão, se vire. Quando ele saiu de perto, eu fiquei apavorado, eu era tão relaxado, que eu nem sabia direito que era relatório. Aí perguntei para um colega, ele falou, cara, a coisa mais fácil do mundo, você vai ter que ir numa escola pública, assistir aula de um professor, de uma professora, depois você vai fazer uma espécie de redação, confrontando a aula que você assistiu com a aula que aqui numa faculdade você aprendeu. E esse confronto é o teu relatório de estágio. Coisa mais fácil, botei a minha melhor gravata, morava nessa época no bairro do Brooklyn, não longe da minha casa, em Santo Amaro, tinha um colégio estadual, fui conversar com o diretor pedindo permissão para estagiar. Nem tirou os olhos do papel que assinava. Me despachou, falou, meu filho, você quer estagiar, querido, vai lá passar os professores, fala com o professor da matéria que você quer estagiar, se ele deixar a coisa sua e dele, não tem nada, meu, pô, carregador de esperança, saí da sala dele, atravessando o pátio da escola, vinha um inspetor de aluno, pedi a ele para lá na grade horária quem da minha matéria lá estava, porque eu queria, afinal de contas, conversar com essa pessoa. Ele olhou na grade horária, me devolveu um sorrisinho esquisito, estranho, e falou, moço, quem está aí hoje na sua matéria é a dona Judite. Estranhei aquela maneira esquisita de falar, mas afinal de contas, eu era novo, não tinha que perguntar nada, pedi a ele para me dizer o jeito que ela era, para afinal de contas, não ficar perguntando para todo mundo. Ele me descreveu o jeito e lá fui eu passar os professores. Era a hora de aula, não tinha ninguém, quando bateu o sinal de intervalo, a turma foi chegando, ela apareceu, não tive dúvida. Baixinha, olhos pretos como duas estrelas, cintilantes, blusa vestida na verso, que eu pensei que era descuido, descobri que com ela era moda, cabelo espichado para o alto, feito mandar carulho. Quando todo maneiroso, envergonhado, fui pedindo a ela permissão para estagiar, botou a mão no meu nariz, no meu nariz, ficou quase um minuto com a mão esticada lá, não falando nada, e eu ficando ali que nem um bobo desmilinguindo inteiro, sem saber o que fazer, e ela com a mão esticada, não dizia nada, e eu me perguntando, meu Deus, o que que eu faço? Depois de quase um minuto que para mim parece um século, baixou o braço, falou o que? Estagiar nas minhas aulas? Nenhum problema, meu filho, pode estagiar. Quantas aulas quiser, mas olha, vou lhe dizer uma coisa, tem um preço, tem um custo, pagou, querido, pode estagiar, não pagou, vai procurar outra escola, porque aqui você não estagia não, sabe qual é o meu preço? Vou te contar, eu não tenho faculdade, e pelo que você está contando aí, você está vindo de uma, então eu acho, meu anjo, que você sabe muito mais do que eu, eu acho que você aprendeu coisa que eu não aprendi, então o meu preço é o seguinte, assista a minha aula com olhar crítico, veja meus erros, minhas falhas, as pisadas na bola que eu dou, e quando você foi embora, querido, me conte de onde eu posso melhorar, porque aí você, afinal de contas, leva o teu estágio, eu aprendo com alguém que fez uma faculdade, e botando de novo a mão no meu nariz, perguntou, você topa? Ora, meu Deus, não havia porque não topar, precisava do tal estágio, no dia seguinte, na primeira hora, Dom Judite, já estava eu sentado lá no fundo da classe, nem bem a aula começou, um aluno levantou o braço, perguntou, Dona Judite, o que é restinga? Lá no meu cantinho, meu coração saltou, e eu pensei, eu sei, eu sei, me chama, que eu vou lá na frente, dou um show, mas, Dona Judite, nem olhou para a minha direção, e disse, gente, olha que coisa mais interessante, Reginaldo, está me perguntando, o que é restinga, e não tem dia melhor do que hoje, para explicar, porque a gente vai falar de litoral, é lá que elas aparecem, mas, por favor, minha gente, me dê uma ajuda, se por acaso, eu não souber, o que é restinga, como é que eu posso achar? Eu lá no meu cantinho, pensei, mala, encontra uma maneira, de esconder do aluno, que ela não sabe, mal sabia eu, que Dona Judite sabia, mas, ela queria ensinar o aluno, a pesquisar, ela queria ensinar o aluno, a buscar, ela queria mostrar para a classe, naquele seu fingir, não saber, que verdadeiramente, deve se descobrir, e os alunos começaram a dar palpites, e falar, de repente, um deles falou, Dona Judite, quando tem uma coisa, que a gente não sabe, pergunta para uma pessoa, que sabe, mas olha que boa resposta, perguntar para alguém, é um caminho, mas me diga uma coisa, meu querido, se por acaso, eu perguntar, dessa tal de restinga, para o senhor Vicente, que vai ao parte da escola, será que ele sabe? aí eles começaram, selecionar pessoas, na escola, no bairro, na comunidade, e sugerir, e um lembrava um, outro lembrava outro, e todos aprendiam com todos, depois de alguns minutos, ela falou, oi gente, mas vocês me deram uma lição tão linda, mas me digam, e se por acaso, no dia que eu precisar saber, da tal, da restinga, nenhuma dessas pessoas, está perto, uma delas disse, dona Judite, se não tiver ninguém, porque não procurar num livro, eu disse, oh, mas olha que linda resposta, livro é um lugar correto, para procurar, mas por favor, me dê uma ajuda, qualquer livro, sério, eu por exemplo, eu tenho aqui no meu, aqui na minha mesa, eu tenho um catálogo telefônico, se eu abrir na letra R, tem lá a restinga, aí os alunos começaram a selecionar, e mostrar, que não era qualquer livro, reparem, naquele fingir, não saber, ela provocava, o grupo a buscar junto, daí uma menina atrás, diz, dona Judite, melhor caminho, para buscar, é num dicionário, porque num dicionário, ela vai encontrar, mas olha, que resposta mais bonita, que ilusionada, deu, e sabe de um segredo, eu tenho aqui também, na minha mesa, um dicionário, vamos procurar lá, vamos ver se a gente acha, só que antes de procurar, coisas no dicionário, deixa eu fazer uma pergunta, para vocês, vocês podiam me explicar, por que, por favor, dicionário, não tem índice, eu olhei, olhei, não tem índice, o aluno disse, é, dona Judite, mas que besteira, dicionário, não vai ter índice mesmo, porque dicionário, é pela ordem alfabética, para, 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 gente, já repararam, que palavra, mais bonita, que vocês falaram, alfabética, gente, que palavra linda, já pensou, que se palavra, tivesse gosto, essa palavra, ia ser gostosa, alfabética, ela escorrega, pela garganta, como se tivesse mel, por que, gente, eu vou dizer uma coisa, para vocês, tem palavra, muito feia, tem a ver uma palavra, que eu acho muito feia, fronha, credo, oh gente, coisa mais horror, fronha, tá bom, pode ser até a última, quer ver outra coisa, muleta, eu tenho medo, de quebrar a perna, andar com a mula, parece, filho da mula, é uma coisa horrível, agora, alfabética, é uma palavra, tão bonita, parece que tem gosto, já pensou, meu anjo, um dia, você ter uma filha, no futuro, e dar o nome dela, de alfabética, que boa ideia, que eu estou te vendo, sabe agora, então, o jeito de procurar, então, você, Guilherme, que me procurou, quer restinga, por favor, se achegue, lê para nós, e conta o que é, restinga, Reginaldo se aproximou, abriu o dicionário, na letra R, leu, a hora que ele lia, o conceito, dona Judite, com a sua letra caprichosa, escrevia na lousa, quando ela terminou, de escrever, ele disse, oh gente, olha só, o que vocês perguntaram, está aqui na lousa, vou pedir um favor, para vocês, eu vou ler, o que está na lousa, mas eu queria, que agora, vocês se imaginassem, num barranco alto, bem alto, bem alto, e daí, fechasse os olhos, aí eu vou ler, o que está na lousa, você está olhando, mais lá embaixo, na imaginação, e de repente, o contorno do litoral, vai mudando, vai virando uma restinga, vamos fazer isso, os alunos fecharam os olhos, ela leu, e eles viam, viam na sua imaginação, as formas do litoral, se transformaram em restinga, minutos depois, ela disse, gente, vou falar uma coisa, para vocês, de mentirinha, mas faz de conta, que é verdade, não espalha, conhece o Ayrton, prefeito, conhece, sabe o que aconteceu, ontem de noite, ele proibiu, que três palavras, dessas que estão na lousa, seja pronunciada, no município, decretou, que é palavrão, é de mentirinha, vamos fazer de conta, que é verdade, decretou, que é palavrão, será que a gente, é capaz de dizer, o que é restinga, sem dizer, essas três palavras, e assim dizendo, pegou seu giz vermelho, foi na lousa, arriscou, três palavras, agora nós vamos ter que dizer, o que é restinga, mas não pode falar, essas três palavras, sinônimo pode, mas as três não podem, será que a gente é capaz, reparem, ele estava quebrando, a decoreba, ele estava levando o aluno, a crer, que quem sabe algo, sabe dizer, de maneira diferente, de maneira diversificada, a hora que ela criou, aquele enigma, agora vamos resolver isso, presta atenção, você é verde, amarelo, azul, vermelho, branco, verde, amarelo, azul, vermelho, branco, foi de aluno, dando uma cor para cada um, agora que todo mundo tem cor, quando eu bater palma, vocês vão desfazer, sentar em fila, como está sentado, e vai fazer uma rodinha de verde, uma rodinha de amarelo, uma rodinha de azul, uma rodinha de vermelho, uma rodinha de branco, os alunos se regruparam, disse a gente, agora vocês vão me dizer, o que é restinga, mas essas três palavras, não pode usar, será que vocês são capazes? naquele momento, repare, era um trabalho, a classe inteira conversava, mas não conversava de assuntos paralelos, a classe meditava, refletia, buscava a essência do aprender, que é saber dizer de formas diferentes, lá no meu cantinho, eu vi a dona Judite percorrer os grupos, e de repente, escutava dizer, meu Deus do céu, verde está fazendo uma coisa tão linda, olha só o que amarelo está fazendo, não acredito, gente do céu azul, está fazendo uma coisa tão perfeita, passou uns dez minutos, e disse, ô gente, olha só, já viu, olha, a gente quando lê um negócio no livro, não é para repetir tal copo apagar, e a gente tem que botar a palavra da gente, se não pensa que sabe, mas não sabe, só que tem uma coisa que me deixa triste, verde só sabe do jeito que verde fez, não sabe o jeito do amarelo, amarelo não sabe o jeito do verde, não sabe do azul, vamos fazer uma coisa, vamos socializar o conhecimento, vamos todo mundo aprender com todo mundo, e assim dizendo, foi no grupo verde, e disse, olha, na próxima etapa, você é ABCDE, foi no grupo amarelo, fez o mesmo, foi em todos os grupos, a hora que todo mundo tinha uma letra, disse, agora quando eu bater palma, desfaz grupo verde, amarelo, azul, vermelho e branco, e refaz grupo ABCDE, bateu palma, os alunos se regruparam, senhor gente, você reparou, que coisa mais linda, cada novo grupo tem pelo menos um verde, um amarelo, cada novo grupo tem um que sabe o que só ele sabe, que os outros não sabem, agora a verde vai contar como fez, depois de escutar o que amarelo fez, assim todo mundo aprende com todo mundo, a classe inteira falava, conversava, mas era aquela fala produtiva, era aquela fala do aprender, era aquela fala da significação, minutos depois, dona Judite disse, meu Deus do céu, como vocês sabem coisas, gente, eu fico até pequenininha, quando eu penso, como cada dia que eu venho aqui mais eu aprendo, agora por favor gente, a aula está chegando ao fim, vou pedir para vocês anotarem a lição de casa, anota, na próxima aula, eu queria que vocês lessem no livro, o que está da página 28 a 31, e tudo, tudo quanto aprendesse, na próxima aula vim aqui contar para mim, mas só tem uma coisa, não pode falar com palavra, usando isso, é dona Judite, pelo amor de Deus, a senhora ficou maluca, se a gente não pode falar com palavra, como é que vai querer falar, o que aprendeu, o senhor é meu Deus, não pode falar com desenho gente, não pode falar com mímica, não pode falar, olha até com palavra eu aceito, mas tem que nem ser o jogral, que nem palavra rimada, repare, naquele desafio, ela estava explorando inteligências diferentes, explorando no aluno, queria aprender para dizer de uma forma diferente, quando aprendeu, e gente, depois de assistir sete, oito aulas com dona Judite, para falar com uma forma diferente, sem forma diferente, mas tudo que... ... Obrigado.